Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui no nosso quarto guia de estudos do INSS, tá certo? Curso pré-edital. Você sabe que no curso pré-edital nós fazemos o seguinte, nós priorizamos sempre aquele conteúdo mais prioritário para os alunos, né? Então, metas aqui, dia 28 a 30. Gente, eu falo, batemos a real para vocês. Tentem cumprir as metas, tá certo? O professor Bruno está gravando aí centenas de questões de previdenciário. Agora você vai ficar hiper, hiper competitivo, pode ter certeza disso, tá? Por quê? Porque você está estudando com antecedência, planejamento e foco. Professor, se o digital for publicado, você já sabe que nós iremos corrigir todo o nosso conteúdo, ajustar a custo zero. E não tem jeito, cara. Desse mês não passa. Talvez quando você assista já esse vídeo aqui, já foi publicado digital. Mas pode ficar tranquilo que o professor vai o quê? Vamos fazer o pós-edital. Como vocês falaram, viram no vídeo da semana passada, de 1º a 8, tá certo? Nós fizemos um pequeno recesso aqui no LSE Concurso, mas deixamos a nossa equipe de apoio. Então, pode ser que já foi publicado o ditório essa semana, mas a gente retifica ele. Bacana? Bom, ok. Retificamos ele não. Retificamos o quê? O nosso curso. O prazo está vencendo. Aqui, a grade de curso, sempre transparência, né? Vamos lá. Meta da semana, rapidão para vocês. Segunda-feira, previdenciário, grande Bruno, tá? Inclusive, o Bruno, cara, vou falar para vocês, semana retrasada, se não me engano, ele esteve num congresso nacional como palestrante de direito previdenciário. Grande Bruno. Grande Bruno, né? Grande Bruno, cara, fantástico, né? Ok? Então, está aqui. Terça-feira, português. Quarta-feira, previdenciário. Quinta-feira, informática. Sexta-feira, duas aulas de administrativo, porque, professor, a aula é longa. E domingo, a revisão. Gente, prestem atenção. Prestem atenção aqui. O que eu quero falar para vocês aqui? Eu quero falar para vocês o seguinte. Que no pré-edital, nós priorizamos sempre aqueles assuntos mais importantes. Tudo bem? Fechado? Aqueles assuntos que nós temos certeza, certeza, que esse assunto aqui vai ser cobrado, vai estar no novo edital. Professor, por que você bateu um S? Que não sei, cara. Para passar aqui, ó. Professor, quais são as metas? Está aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Olha só. Segunda-feira. Três de informática, internet, redes de computadores, navegadores e browsers. Aí, é o seguinte. Na sexta e no sábado e no domingo, excepcionalmente essa semana, você vai ter uma aula de 10 horas. Você vai estar com o professor do coração por 10 horas de vídeo. Então, você vai assistir essa aula, cara. Que é o Estatuto do Servidor Público. Estude com a lei do lado. Professor, lê o artigo, você para o vídeo e lê três vezes o artiguinho, cara. Porque é questão certa no concurso. Essa lei aqui, a lei 8.112, com o Estatuto do Servidor Público Federal, somente temos condições de estudar nos cursos pré-editais. Porque quando sai o pós-edital, nós não podemos, cara, três, quatro dias separar para estudar essa lei. E isso é uma estratégia de estudos. Isso faz a diferença. Então, gente, tenta cumprir essa lei. E outra coisa. A sua vida de concurseiro, cara, é longa. Tenha consciência disso. Esse aqui é um assunto que sempre vai estar caindo em provas. Então, você tem que encarar esse cara. Agora eu vou estudar e vou aprender esse sujeito e não vou mais errar questões de concurso. Bacana? Então, está aí para vocês, né? Lei 8.112, fechou, né? Relatório de progresso do nosso pré-edital. Olha aí. A semana aqui está um pouco mais longa. Você sabe disso. Não vai ter revisão no domingo para vocês terminarem a Lei 8.112. No total, 3.342 minutos. Ô, professor. Professor, comecei a estudar com vocês e eu já sinto a diferença. Já me considero mais competitivo. Parabéns. É isso aí, garoto. Ótimo, né? Ok. Então, essa aqui é a meta para vocês da semana. Pronto, meus amigos. Olha aí. Programa Concurseiros, né? Gente, está confirmado aqui no Programa Concurseiros a participação de um senador que nós vamos discutir a lei geral dos concursos. Um assunto muito importante. E você sabe que o Programa Concurseiros, ele vai estar na internet a partir das 18 horas aí para todo o Brasil, inclusive lá no nosso site, ok? Ah, só para não perder o hábito, Rodolfo, roda para nós aqui a vinheta do Concurseiros. E isso aí, cara. Você viu, cara? Olha, essa aqui é bastante animada, né? Chama a atenção, né? Essa vinheta aí foi uma produção do nosso Supermíster Paul Licks, nosso diretor aqui de edição, né? Professor LAC News. Gente, preste atenção aqui, produto novo para vocês, tá? Isso aqui, nós temos um novo apresentador que vai fazer esse bloco, que é o professor Ednilson, tá certo? Do professor Ednilson que vai fazer isso. Ah, aliás, eu vou apresentar para vocês a vinheta do LAC News. Rodolfo, roda para a gente aí a vinheta do LAC News. Ok, professor. Parece Rede Globo, coisa de televisão, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é atualidades para concurso, tá? Então, nós estamos preparando aqui, preste atenção, um superespecial da chamada Primavera Brasileira. E esse grande movimento popular em prol do fortalecimento da democracia. Cara, isso aqui vai despencar em concursos públicos, cara. Essa semana aqui já deve estar disponível a primeira parte desse super, superespecial para vocês da Primavera Brasileira. Isso aqui vai ser questões, pode ter certeza, cara. Questões de atualidades, temas de redação. E você vai ter que ter conteúdo para escrever. Tá? O meu povo aqui do LAC estava louco para ir para passear. Tá? Não sei o quê. A turma da manhã foi, a turma da noite estava aqui. E aí o professor parou a cidade, o professor não pôde vir gravar no turno da noite. O professor mandou Skype para mim, posso ir? Pode. Aí perguntou, para que você está aí? Eu perguntei só para saber. Ah, repara, construiu um Brasil melhor. Bonito, não é isso? Só isso, na prova você vai levar a palca. Você tem que ter mais conteúdo para escrever no concurso. Mas eu gostei da resposta do Rodolfão aí, né? Galera, fizeram festa lá nesse negócio aqui, cara. Né? Tá, eu vou falar para vocês, cara. Eu vou falar porque aqui é, né? Ó, está ouvindo aí, Rodolfo? Está ouvindo aí? Tá, deve estar tomando um café aí. Mas ele vai editar esse vídeo e ele vai ouvir esse cara aí, ó. Falar o seguinte, né? Ah, professor, foi legal. Eu pensei que não ia encontrar ninguém lá. Cheguei lá e tal. Ó, cara, foi uma festa, né? Uma festa do negócio aí, tá? Tá? Vamos fazer o encerramento aqui. Gente, Deus já bateu o martelo e decretou a sua vitória. Gente, você pode ter absoluta certeza, gente, absoluta certeza que você tem sempre alguém num plano superior cuidando de ti. Tá? Sob orientação de Deus. O coração de Deus é só amor, só bondade, cara. E ele sempre decreta a sua vitória. Às vezes, nós que não acreditamos em nós mesmos. Às vezes, nós temos sonhos. Nós não acreditamos nos nossos sonhos. Nós não acreditamos em nós mesmos. Mas Deus acredita nos sonhos. Temos que fazer a nossa parte. Ok? Então tenha uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.